E salve, salve galerinha e hoje vocês me acompanham aqui mais uma vez no Marvel Future Fight E hoje a gente tá com desafio aqui né, já conseguimos aí 150 de impulso, vamos que vamos, já deixa o like aí no vídeo, compartilha aí com os amigos Você que é fã do jogo, hoje a gente vai tentar colocar nosso Mylos aí né, nosso herói favorito aí no T3, categoria 3 Bora só compartilhar a live aqui E vamos que vamos né Vamos compartilhar a live aí Então bem-vindos aí, quem estiver aí Vamos que vamos né Vamos achar, gastar esses impulsos aqui Lembrando que hoje tem o CTP aí da FURIA né Se for nosso dia de sorte É muito raro Vamos lá, ok Agradecer a galera que tem assistido os vídeos aí Beleza, deixar do like Valeu, valeu mesmo Bora aí, o cara precisando ser carregado Olha lá que a gente tá de Iron Man né Vou usar o impulso aqui pra ver se Deixa eu gostei aí Deixa eu gostei aí no vídeo aí Vamos lá O cara aí tá de Poderoso Thor Vamos ouvir mais alguém aí cara Olá Bora, bora, bora Será que dá pra carregar Dá pra carregar se o Thor dele tiver FUDA Se esse Thor tiver Mais ou menos FUDA pra levar Acredito aí no Iron Man É Costumo tomar muito dano aqui ó Ai, ai Quase cara Nós já vamos desligar Ai, 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 ai Cara, quase Aê, boa 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 Salve, salve Pra quem tá Salve E aí, beleza Onde que você tá Tá meio sumida O que aconteceu Onde mais Tá meio parado com as lives Ah, sei como é Ah, sei como é É, e fica ruim pra produzir conteúdo Agradecer a sua presença aí Na live aí cara Satisfação Vamos trocar aqui já era O Thor dele tá bom Eu quase Eu quase peguei o Series X Nessa promoção que ele veio Ou ideal Eu ia vender meu One X aqui E ia pegar o Series O que que você acha Ele tava saindo por 3 3 999, né Não sei se eu espero mais Tá boa, cara Eu vi no canal da Alvorada Pode que eu peguei pelo link lá Ó, vai dar ruim se eu tomar esse dano E você, tem jogado alguma coisa? Tem jogado The Witcher? Já Tinha Tinha 32 Já deve ter acabado Pode quebrar o combo da gente toda Já tá bem avançado no long Cara Bom, bom demais, viu Ah, eu tô Sempre vou pegar o Series X Eu vou ter que aguardar Eu já achei comprador Pro One X Porém Queria que saísse Pelo menos uns 3 e 500 3 e 500 Eu animo Vale, cara Ó Meu console Meu console favorito Vamos ver aí Se vem alguma promoção bacana E um cupom Tava de olho no cupom também O One X Eu já acho ele top demais Imagina o Series Eu tô sempre fazendo vídeo aqui Tô sempre lançando Fazendo live, né Tô sempre fazendo live Tô sempre lançando vídeo lá no canal Acho que você já me segue lá Não já? Cara, bom demais, viu Tem nada a reclamar dele não, viu Excelente console Só que pra pular pra nova geração Aí eu tenho que desfazer dele Tem que vender ele, né Ah, vou te passar o link Tem os jogos novos que eu comecei a jogar Tem um vídeo do Resident Evil 3 Que eu comecei a jogar outro dia No One X Tá dando bastante visualização, cara Deixa eu tentar mandar Deixa eu mandar no chat aqui O YouTube aqui Assistir, eu assisti Eu assisti Você tá doido? Nossa, cara Top demais, hein E aí O que você achou do... O que você achou do evento? Aí, manda aí no chat aí O que você achou do evento? Cara, eu gostei de tudo Series S O anúncio do Series S 1TB, né Uma hora você aparece na Discord aí Pra gente trocar ideia Gostei do anúncio do Series S Black, né Black Edition Gostei também do controle, né O controle personalizado Do Starfield Do Starfield, né Tô com medo dele vir caro, velho Nossa, que controle Você tá doido, cara Bonito demais Ah, tá brincando comigo A edição especial lá, cara Ficou linda Cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tempo da falha, né Você tá doido, olha A última vai Vem cá, só tem um Peraí, deixa eu tentar lembrar Foi, foi Eu assisti pela Alvorada Eu assisti pela Alvorada No YouTube Aí, só que eu vi pela TV, né Aí pela TV Fica ruim de comentar Pela TV Eu não consigo comentar, não Pode ver aqui Pode ver pela TV Lá que a tela é maior, né Você já viu, né Aí, galerinha Hoje a gente desbloqueou O Kang, né Eu deixei pra desbloquear em live É isso aí, ó Nosso novo boss aí Lendário, né Lembrando que ele dropa Todos os itens aí Top que a gente precisa Me recorda aí Eu não tô lembrando direito Eu gosto de ver pela TV Mas é ruim que não dá pra ver o comentário Eu deixo a imagem grandona Só que aí não tem como eu participar do chat Porque eu tô pelo controle, né Da TV, da televisão E fica ruim pra ver o chat Eu deixo só a imagem abertona lá O pessoal é foda, né Salve, salve Quem tá chegando na live aí A gente tá aqui trocando ideia Com a galerinha do chat aí Sejam bem-vindos Olha o canal Depois eu preciso de uma dica Pra conseguir seguidor A galera que tá assistindo o vídeo Mas não tá Deixando o like Às vezes não segue o canal Galera que estiver acompanhando aí Se puder deixar aquele like aí, né Esse vídeo vai pro canal Ajuda bastante aí O like de vocês aí Pra usar Previsível esse o tron Pra bater aqui Só ver o comentário do Idauma aqui, né Comentando sobre o evento Pelo canal O Vorado pediu pra gente cantar Aquela música dele Ah, tá Todos ficaram calados Ah Ah, tá Tem gravado isso, né Fala que tá gravado Oh, meu Deus do céu Cara, eu gostei daquela música demais O Vorado é 10, olha aí O Vorado é 10 demais, né Ficou muito bom Aquela paródia dele Que isso Eita Agradecer a galera Que tá presente na live E se já quiser deixar um Salve aí no chat aí Sejam bem-vindos E aí, livezinho da alegria E aí, só pra coletar itens Trocar ideia com a turma Essa fase ali é difícil Eu acho que a A 19 A 19 dá pra jogar com ele Aí, ó Eu curto bastante as lives dele Cara, humildaz E o PC? Você chegou a montar o PC? Notebook, né Que você ia montar E ia comprar Não sei Nossa, velho O cara é fera, hein Eu tô de olho naqueles grupos lá De promoção Eu tô querendo pegar o Series X Mesmo com o lançamento Do Series S Não sei, cara Series S vai vir monstro, hein Quanto você acha que vai ser o preço sugerido dele aqui no Brasil? De lançamento Tô fazendo o pregate no meu notebook Já comprei o SSD pra ele Ah, beleza Agora eu vou comprar a memória RAM Beleza Eu tenho a memória RAM aqui Se você quiser eu te passo Com valor mais em conta, beleza? Tem duas memórias RAM aqui Se você quiser eu te passo O SS preto 2800 é 3000 Pois é, cara aí 3000 3000 Eu acho que eles falaram até a data da pré-venda, não já? Pra quem não pode pegar o Series X Eu acho que não vale a pena É, também É, sem ter a mais É, um pouco E pego o mostrão, né? Cara, que desatenção Vou fugir do golpe Em setembro A pré-venda Não, eu achei que ia ser antes Vai começar, então, em setembro? Galerinha que tá na live aí Sejam bem-vindos Tamo aqui trocando ideia aqui Ah, cara Eu podia deixar o Homem de Ferro Pra enfrentar o Pera aí Deixa eu ver aqui Pra enfrentar o Kang aqui, né? Aí, ó Agora sim vai dar pra brincar, hein? O apoio aqui do nosso querido aqui Máquina de Combate Se vai produzir? Conteúdo com o notebook Pra gravar Vai gravar vídeo aí Pra nós também Tá, esse Kang aí, né? O conquistador Lembrando que é a primeira vez Que a gente tá enfrentando ele aí, né? Vamos ver se vai dar bom, né? Já vi umas dicas aí No canal do Rafa Já comecei errado aqui, né? Ah tá, aquele golpe que ele usa lá no modo O modo lá do filme lá, né? Ah tá, aqui tem que fugir Eita, quase Não lembro quando que ele muda de fase Acho que é na 30, né? Fase 30 Boadinho Esse jogo tem muita informação na tela É Tem, cara Ainda mais nos combos Quando a gente vai combar É É Bastante informação Como é que tá a qualidade de imagem aí De áudio? Eu não sei Eu não sei qual que Ah, eu não vi Eu não sei que golpe é esse É do Apocalipse? É É do Apocalipse Eu acho que eu tenho que quebrar isso aqui, cara Cara, eu vou tomar Tem, principalmente quando tá combando aqui, ó Aí acaba Ai Agora Lembrando que tem um poder, né? Eu acho que o poder dele é Viajar entre as dimensões, né? As linhas do tempo As linhas do tempo Eu ainda não vi o filme Mas pelo que eu sei um pouquinho dele Eu acho que ele Ele guarda, né? As linhas do tempo Foi O que ele vai fazer agora? Play agora Que não tem como Eita Ele usou tipo um Multiclome das sombras aqui, ó Eu não consigo fazer nada Tem aqui Loot como um robô Cara, conseguiu fugir do combo ainda Beleza, Idao É A imagem É bom saber que a imagem tá filé aí Acho que aqui tem como dar dano nele Aê, boa galerinha Deu bom, hein? A batalha final É Ele não é o chefe de hoje, né? Lembrando que ele tá jogando aí Porque Tô pra testar mesmo Mas é um boss bacana De ser enfrentado, hein? Pra virar mais É Homem-Formiga, né? Troquei uma fase 2 aqui Tem chance de ganhar ali um CTP Lembrando que você tem que tá com muita sorte Pra poder ganhar o prêmio máximo ali Tô pra ter Nosso próximo T4 aí, né? Opção boa, né? O Thor Também é um personagem Popular, né? Favorito aí da galera aí Principalmente aqui pro PVE E pros modos, né? Que a gente tem que jogar aleatório O Thor é uma excelente opção aí Consegue carregar aí É o Thor, cara? Thor, Homem-Aranha Aê, galera É disso que eu tô falando, ó Pô Aí, bom jogar com o chefe de hoje É isso, ó Os bônus aí, né? Os bônus aí são maiores Pô, Kamala Galera que tá na live aí Obrigado pela presença Vocês são nota 10 Tá no grupo da Sociedade Secreta, né? Aí, Dalmo Ah, beleza Oh, caraca Aí, tem raro aí, ó Ó, bom demais, hein? Vamos lá Falta uma vez Falta uma kill aqui Eu vou colocar esses itens aqui Não, eu já gastamos Já gastei a Fênix também, né? E Energia aqui, ó A luta tá mais fácil É fã dos Vingadores, oi, Dalmo X-Men, você curte? Será que vai? Não assisti todos os filmes ainda, tá? Aqui, outra coisa, cara Os jogos da nova geração, hein? O que é isso, hein? Ah, beleza Só jogo massa, hein? Só jogo massa Eu espero que venha uma promoção boa aí Pra mim pegar meu Series X aí, né? Já consegui uma pedrinha aqui Do Isso aqui É, cara Você viu uma Pelo menos com um cupomzinho aí Nas Nas lojas aí, né? Tô de olho Eu tô de olho A gente tem que tirar o pano ele Aquele item Aquele item tem sobrando Eu acho que eu já upei o uniforme do Mylos Tenho certeza A gente costuma usar as biometrias dos personagens, né? É mais fácil de conseguir Porque já estão upados, né? Deixa eu ver aqui 68 Vai até 70, né? Ah, cara É uma promoção boa aí Pra gente poder pegar Entrar na nova geração aí Com tudo, né? Fazer mais Mais live aí Com Usando Consoles Hã? Alô? Depois eu olho com ele É Valeu Oi, Dalma Eu vou lá Tenho que arrumar as coisas Beleza Boa live Vou compartilhar o link da live Que nós Beleza, cara Obrigado aí Depois eu vou te chamar no PV aí No Na No WhatsApp aí, beleza? Se você não se importar Tá bom? Obrigado pela presença Pelos comentários Que você deixou aí na No chat aí, beleza? Tamo junto Beleza Quando você for fazer live também Você compartilha lá Beleza? Vou te dar uma força Valeu Tamo junto Sempre aí Valeu E aí Bora aqui Esse personagem Que mais popular Galera Aqui já pode Atena Atena Eu já upei ela Homem de ferro Caraca Pode usar aqui Olha Fala Tudo beleza? E aí Salve Esse jogo aqui é bom Cara Nossa Cara Vai Galera E aí Eu tô upando Pelo dos personagens Aqui, né? Tope aqui, né? Salve Valeu Por mandar mensagem No chat Tamo junto Obrigado Obrigado pela presença Aí na live Como é que você tá? Bom demais Aqui, é bom que já vai limpando O inventário Aqui, ó Aqui, ó Matias Matias Se der Você cola na live Galera Lembrando Que essas biometrias Aqui, ó Bom que já limpa O Ah Tô na Twitch Ah, beleza Cara Como é que você tá? Tem jogado? O que você tem jogado? Tá meio sumido, hein? Aqui Aqui os personagens mais Mais raro De conseguir biometria Que é foda Aí não pode gastar não, galera É que os personagens que eu tô gastando Eu já upei eles todos, né? Aí, ó A Capitã O Venom O Venom tem o uniforme Eu não sei se eu deixei o uniforme dele full, tá? Aqui é fácil de conseguir biometria Na missão dimensional Acho que vai dar bom, hein? Aê Boa Nossa, velho Agora sim, cara Agora a gente vai precisar desse item aqui Tá saindo da jaula o monstro, hein? Tá saindo da jaula, hein? É, brincadeira, hein? E 500 Até fato dele aí, ó É um evento do mundo pra gente fazer aqui Ó Tá só a fera aí Não sei se o Homem de Fogo é uma boa opção É É, ele tem esse ataque aí, né? Vamos ver Como ele vai sair aí Lembrando que esse modo aqui pode... Eu gosto de deixar no modo automático Por causa do... Tem muito o que fazer, não Tentar ser menos atingido possível e... Tem muita opção não, galera Tem que fazer pra pegar as fichas lá, né? É os ninjas do final lá que são enjoados O que é? O Homem é tranquilo Evitar tomar esses golpes aí É melhor deixar no automático mesmo Você nunca passa da pontuação lá, não Nunca que dá pra passar da pontuação Cadê? Vem os ninjas! Quando ele usa aquele golpe ali Vamos combar nos chefes É um botoqueiro? Eu acho que é 3.800 Que não dá pra passar Aí você fica batendo nesse cara aqui Ele não toma dano mais e fica Chugando aquele golpezinho dele ali Você não consegue fazer mais que 3.800 Quando aparecem os outros você pontua Olha lá, 3.800 Motorista fantasma É bom também porque quer experimentar Os heróis Às vezes você não tem um herói Você quer jogar com ele Eu gosto desse modo Não adianta combar lá Não passa É Vamos te ver de volta nas lives aí Chegou a notificação pra você Ou você tá em algum grupo Compartilhei Geralmente eu mando lá no Borde também, né? Aí, aqui a gente pega esses itens Ó, tem uma caixa especial ali, cara Cara, vamos abrir ela Ó Que beleza As fichas aqui também Importante aí, né? Pô, aí é foda, hein? Não tava aparecendo, não? Ah, tá Pesão Ué Que isso? Peraí, eu quero subir um nível só Vamos usar Duas Aê, boa Aqui a gente o punível do agente, né? E eu tô precisando de ouro Cadê? Aquisição de ouro Tô gastando bastante ouro Bando os personagens ali O Mylos e o O Ada Bastante biometria aqui também, ó Que eles deram Tá achando que o Mylos Você já tá Puc Tô boa ali É uma máquina de combate Mancha Lugar Pra um Mordor Autorista Fantasma Shuri Qual o seu personagem Preferido Dos Vingadores Cara Capitão América Eu acho Capitão América Apesar que aqui, né? O Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro E o Capitão América O Thor também O Homem-Aranha Capitão América Meu preferido É o Capitão América Vou escolher um assim, cara Capitão América É, aí Igual eu falei Tá vendo? Nós estamos mais ou menos Aqui no jogo Eu uso muito mais O Homem de Ferro Muito mais O Homem de Ferro É Aqui no jogo O meu preferido É o Homem de Ferro Eu Mas se for pra escolher um assim É o Capitão América E dos Gordiões da Galáxia Qual que é o seu preferido? Os Gordiões da Galáxia Os Gordiões da Galáxia Eu prefiro O meu favorito É o Peter Quill, né? Todas as estrelas Os X-Men Eu vou ver ele Aí vai Pegou Ah, tá O Rocket O Rocket é bacana É Ele é bacana Ele é fera, tá? Fala de Miles aí T3 Será que ele tá? Nossa, velho Hoje tá foda, hein? Com essa equipe Que eu não consigo carregar, não Homem de Ferro Vai dar Dois Multiplicador de duas vezes E aí T3 T4 T3 T4 Obrigado. Vamos lá. Eita. Cuidado aí. Eu já vi falar desse jogo. É bom? RPG? Mas você não faz live não, né? Chegou a fazer live? Já não faz não, né? Ó. Se você fizer live aí, compartilha pra nós aí. O anime... Ah, é. Eu já vi falar do anime. É bom usar. Eu gosto de usar skin 2, que aí eu saí fora daquele golpe ali. Skin 2 é ofensivo. E evasivo ao mesmo tempo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...? Vamos ver aqui. Eu já uso a Ski 2 e vim sair fora. Eu já uso a Ski 2 e vim. É galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Obrigado aí pra todos que tiveram na live aí. Tamo junto. Hoje deu bom. Hoje deu pra levar o Adam até o nível 70, né? E nosso Miles também. Deu pra dar uma melhorada nele aí. E aí continua aí aos poucos aí, né? Agora eu preciso levar o equipamento dele. Ah, tá. Só tem 1500. Acho que não vai dar. Ele é um personagem que gasta menos recurso, né? Mas olha lá. Quase 500. Vai levar os equipamentos para o nível 25. Podem. Vamos ver o que vai dar aí, né? Olha lá. Sobrou 600. 200. 200, 200, né? Tem. Já era. Dá pra próxima live, então. Colocar ele ter 3. Próxima live deve dar. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês aí. Tamo junto. Valeu, Five. Já me segue lá no canal? Segue o meu canal lá, beleza? Eu tenho um canalzinho lá onde eu lanço os videozinhos lá. Obrigado por assistirem aí. Tamo junto. Eu tenho um canalzinho lá onde eu lanço os videozinhos lá. Eu tenho um canalzinho lá onde eu lanço os videozinhos lá. Eu tenho um canalzinho lá onde eu lanço os videozinhos lá. Eu tenho um canalzinho lá onde eu lanço os videozinhos lá. Eu tenho um canalzinho lá onde eu lanço os videozinhos lá. Eu tenho um canalzinho lá onde eu lanço os videozinhos lá. Eu tenho um canalzinho lá onde eu lanço os videozinhos lá. Eu tenho um canalzinho lá onde eu lanço os videozinhos lá. A CIDADE NO BRASIL